Mas vamos falar aqui dos escândalos da compra de votos e outros escândalos que estão sendo apurados lá no inquérito do TSE e segundo o ministro Benedito Gonçalves, ainda é um clima de articulação golpista rondando as eleições, porque a defesa do Bolsonaro, não tem a minuta do golpe que foi achada lá na casa do Anderson Torres, que era o ministro da justiça de Bolsonaro, o Anderson Torres, que depois foi ser secretário de segurança lá do governo do Distrito Federal do Ibanez. Aí essa minuta golpista foi parar nesse inquérito e aí a defesa de Bolsonaro disse que não poderia juntar documento porque já tinha encerrado a faga. Só que o ministro entendeu como documento novo, porque é um documento que surgiu depois, que é o beabá de quem faz direito. Estamos numa lida, eu e você, do assunto que nós estamos debatendo, surge um documento depois, que eu entrei com o processo e você apresentou a defesa, qualquer um de nós pode juntar esse documento novo que surgiu, porque ele não existia o tempo que eu entrei com a ação e que você apresentou a contestação. Isso é beabá. Só que aí eles quiseram impugnar e aí foi indeferido aí esse requerimento. Eu não sei se você chegou a ver a entrevista, uma fala de um ministro do Tribunal de Contas pregando o golpe, continua roubando a fala. Você viu essa... Ele foi infeliz, não? Foi bom que eles descobriam... O ministro lá do TCU. TCU, é. Você chegou a ver, não é? Não, ele deu... Foi a gravação dele que vazou. Ah, sim, vazou a gravação. Foi a gravação que gravou, ele falando que ia acontecer coisa, mais dia, menos dia e tal. Era o mesmo camarada que já estava envolvido no próprio impeachment da Dilma. Da Dilma, é, isso mesmo. Vou te falar o nome dele aqui agora. Pregando a continuidade do golpe. Olha que situação que... O nome dele está aqui na minha... Eu não lembro mais. Eles querem criar uma situação instável no Brasil, de qualquer jeito, porque vou provocando uma situação dentro do governo Lula, que nós vamos ter que estar vigilantes 24 horas, porque a extrema-direita não quer ajudar a sociedade, ela quer tirar da sociedade. Achou? É esse aqui. Mas não apareceu o nome dele aqui, já apareceu a foto. É Augusto Nardes. Ah, não, Augusto Nardes. É, o Nardes. O Nardes. É, é nome diferente. Sabia que era esse nome. Você vê que eles não desistiram do golpe. E se não tiver um cerco, um trabalho sério, que a gente tem que acompanhar isso, a gente tem que combater o golpe. Então, aí, ó, o ministro Benedito Gonçalves, corredor-geral-eleitoral, negou, 7 de fevereiro, um pedido para que a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, deixasse de fazer parte da investigação contra Jair Bolsonaro e o general Walter Braga Neto. A solicitação foi feita pelo ex-presidente e seu candidato é vice nas eleições de 2022. Investigado no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a minuta foi incluída na ação após um pedido do PDT. Considerado inconstitucional pelo especialista, o documento propunha a decretação de um estado de defesa na sede do TSE após as eleições, de forma a mudar o resultado do pleito que deu vitória a Lula. E você vê que está tudo encadeado, está tudo conectado. Está tudo conectado. Porque você vê que essa minuta golpista ali no TSE, com a própria versão apresentada aqui pelo senador Marco Duval, Marco Duval, falando que eles queriam gravar o Alexandre de Moraes. Então, eles queriam o pretexto para o estado de defesa aqui no TSE. Porque eles precisavam que o ministro Alexandre de Moraes fosse gravado dizendo que estava agindo fora das quatro linhas da Constituição, que é o linguajar que eles gostam de usar, para prejudicar o candidato Bolsonaro na sua reeleição. O Marco Duval falou isso? Sim, sim, o Marco Duval. Por todas as letras. Eu acompanhei. É, o Marco Duval. Eu acompanhei. Ele mentiu não sei quantas vezes agora nas depoimentos dele. O que se encaixa com essa minuta do golpe que foi encontrada no ministro do setor, porque estava querendo intervir diretamente ali, o estado de defesa, diretamente ali no TSE, presidido pelo Alexandre de Moraes. Ou seja, se ele é um juiz suspeito... O processo ia ser todo suspeito. E eles iriam ter... Argumentos. Argumentos para que esse estado de defesa, que não é para isso, ou seja, não é para cercear o funcionamento de um poder, mas sim, quando estiver tendo distúrbio em uma determinada localidade, eles fazem o estado de defesa ali. E não para um outro poder, o poder executivo... Olha que absurdo. O poder executivo estaria adotando uma medida constitucional para calar, silenciar um outro poder, o poder judiciário, porque não aceitou o resultado das ordens. E eles estavam querendo, porque é uma forçação de barra tão grande que até para ele mesmo, não, mas a gente precisa de ter algo que justifique isso. e seria o Marco Duval que iria lá... Gravar o... Grampiar ou fazer uma escuta ilegal do ministro Alexandre de Moraes, porque ele era considerado alguém próximo do ministro Alexandre de Moraes, que poderia pedir uma audiência a qualquer momento com ele, para ali, nessa reunião, fazer um grampo mais curto ilegal do Alexandre de Moraes, em conversa, falando assim, olha, já vamos tirar o Bolsonaro, porque Bolsonaro não dá mais, até eu que era bolsonarista, já estou vendo que ele está perturbando, criando um monte de problema, vamos tirar ele, para que o Alexandre de Moraes... Não, vamos sim, vamos tirar ele, vamos fazer, vamos acontecer, para que eles tivessem condições de dar o... Então, tudo está se encaixando. E aí, corretamente, o ministro Benedito Gonçalves falou, não, esse documento faz parte aqui da apuração das investigações. Que é o certo, não é? Agora, Marcos Duval, que papel, né? Eles iam armar uma situação para provar que... Ele é aquele outro bem feitor da humanidade, o Daniel Silveira, que agora está preso. Nossa, é muita coisa para a população ser esclarecida. Que falou que ele seria um herói, né? Que ele seria um herói, que estaria nos braços da população como herói. A população é muita coisa para esclarecer, né? E muita gente também, volto a falar, não vai ficar sabendo dessa engenharia deles também, dessa gravação que eles estavam montando. Eles iam armar uma situação para o Alexandre de Moraes cair na armação deles. Para justificar a minuta golpista, o estado de defesa no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E aí colocaria em cheque o processo eleitoral. E o próprio resultado aí. O próprio resultado eleitoral. Então, ao negar o pedido, Gonçalves aponta que a minuta tem conexão com a investigação e refutou a ideia de que não seria mais possível apresentar novas provas, né? Como nós já explicamos aqui por se tratar de um documento novo. O ministro destaca ainda que há um clima de articulação golpista. Ainda bem que o judiciário agora não está mais tapando o sol com a peneira, né? Está enxergando a realidade como ela é. Que já deveria enxergar. Lando às eleições de 2022 e cita outras polêmicas envolvendo o tema como o plano de golpe relatado por Marcos Duval. Podemos, com o intuito de espionar e gravar o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, como eu expliquei aqui, obviamente que uma coisa está totalmente conectada com a outra. Se ele queria escutar o ministro Alexandre de Moraes para provar que o Alexandre de Moraes está jogando fora das quatro linhas para prejudicar o Bolsonaro justificava o quê? Que o estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. Quem presidiu o Tribunal Superior Eleitoral? Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes. Gente, quanta armação. Que golpe. Ocultação de relatórios públicos que atestavam a lisura das eleições. Foi elencado lá pelo Corregedor-Geral. Patrocínio Partidário de Auditoria Paralela, que foi feita pelo... Valdemar. O Valdemar da Costa Neto. Fez o parecer lá para... Que o Alexandre não aceitou, né? Que anetou ele, né? E botou a multa de 22,9 milhões. Isso aí. Acabou nisso ou ele está ainda respondendo? Outras aventuras processuais levianas. Tudo para montar uma base social em permanente estado de antagonismo com a justiça eleitoral sem qualquer razão plausível. Que são os zumbis. Os zumbis do bolsonarismo. Exato. E eu diria até mais. Aquela infame reunião de Bolsonaro com os embaixadores. Que eles convocam os embaixadores no Brasil para levantar suspeitas sobre todo o processo eleitoral no Brasil. É que ele pode responder sobre isso aí. Deve responder. Tem que responder. Tem que responder. Então, aqui, tudo pode levar a Bolsonaro se tornar inelegível por oito anos. Nossa, tinha que ser mais. Quantas velas você vai acender se isso acontecer? Uma velhinha para cada ano? Não, uma velhinha para cada ano. Nada, acendeu um monte. Que Bolsonaro não volte mais para a política. Essa família toda dele envolvida na política, né? Isso está errado. É muito complicado. E aí, tem se comentado muito também do Bolsonaro, né? Que vai ser investigado em primeira instância. E que ele ainda não se tornou réu em nenhum processo. Mas, a partir do momento que ele se torne réu em algum processo, inclusive em primeira instância, dos diversos crimes do qual ele é acusado, a expectativa é que isso não tenha mais como ser freado, né? Porque toda a proteção que ele tinha da presidência e de todo o entorno e de tudo que ele montou em termos de esquema, de nomeação, isso tudo vai ser desmontado e vai acabar e não vai ter como parar esses processos aí contra ele. Tem que acontecer, né? Para moralizar esse Brasil, né? Porque a desmoralização foi grande. Então, ele perdeu aí o foro privilegiado, né? Depois de, pelo menos, mais de 31 anos, né? Que ele foi ali deputado... Parlamentar. Deputado federal desde 91... Estadual, vereador. Não, de federal. Ah, sim, sim, sim. Desde 91 para cá. Ok. Então, dá uns 31, 32 anos. 31 anos, é. 31 anos até aí a presidência, né? Até ele encerrar a presidência. Sim. Então, ele perdeu esse foro privilegiado e agora vai ter que responder na justiça na forma da lei. Legenda por Sônia Ruberti